Bebê recém-nascido foi encontrado em caixa de lixo em Carepicuíba, Grande São Paulo. Como vocês podem ver nas imagens, a mulher retira o saco de lixo de dentro do porta-malas do carro e dentro do saco está a criança. Ela joga a criança logo ao lado, as imagens não mostram o momento, porém ela joga a criança na caçamba de lixo e em seguida atravessa a rua para poder jogar a outra caixinha que estava a criança dentro. Logo em seguida, mais tarde, outras câmeras registraram o morador de rua pegando o saco de lixo e pegando a criança, né? E a criança foi encaminhada para o hospital. Agora a polícia está trabalhando para descobrir quem é essa mulher aí que jogou essa criança no lixo.